Se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galerinha, posso contar pra eles? Ah, você pode! Então, galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora, Cuxiqueio! E um Super Mega Imperium Necrozma! Conseguiram, galera? Então clica aí no botão de gostei que eles conseguiram bater a meta no último episódio de Pokémon Green. Então a série vai continuar. Então é o seguinte, galera, se vocês querem que a série continue, vamos tentar bater em 6 mil likes. Pode ser, gente? Pode ser! Então, galera, clica no botão de gostei e também se inscreve no canal pra ter mais episódios da série, beleza? Então agora fica com o vídeo que está muito legal e muito quente, né, viu? Te ventinho! Tira essa batalha, Red! Eu vou ganhar de você de uma vez por todas! É isso mesmo! Você acha que tem alguma chance contra mim? Eu sei que você tem eternato, Shire, os amazenta e os esse dos meus amigos, mas a gente tem a nossa amizade e a gente vai conseguir te derrotar! É! Você nunca vai conseguir derrotar o ovinho! É! Quer outro motivo pra você querer me derrotar? Qual, além de salvar o mundo pokémon das suas garras? Bom, se você desistir do mundo pokémon e deixar totalmente em minhas mãos, eu libertarei a pequena Pikachu que está aqui do lado! O quê? Oh, pera! Eu não tinha reparado nisso! A minha... Ingenuo você achar que eu não ia usar isso contra você! Ah, mas isso já é maldade, Red! Como você ousa usar a menina que eu gosto pra fazer isso contra mim! Bom, vocês também não perceberam algo? O quê? O Trevor está com vocês! Pera! Cadê o Trevor? Trevor! Desculpa, no momento! Ele está numa dimensão... Diferente! Que eu prendi! Ele está em um loop! Pensando que está numa jornada com vocês! Ai, como você ousa! Ele está no loop pra sempre! E sempre ficará naquela jornada com vocês presos naquela dimensão! Então se eu desistir aqui agora, você liberta Pikachu e o Trevor? Lógico, entregue seu time pokémon também! Xará, o que eu faço? A não ser que você ganhe de mim! O que eu faço, Chiquinho? Wolfinho, eu não sei, mas eu não acho que o Trevor nem a menina de Pikachu irá querer que ele desiste um de pokémon por causa deles! Ai, se eu perder tudo está acabado, você sabe, né? É, eu sei! E você sabe também que ele tem os nossos pokémon da Liga Vermelha e Azul! Ah, o Eternatus... Me dê mais poder! Me dê mais poder! Ai, o meu Eternatus, como você ousa! Tá! Eu aceito a sua batalha! Ah, é? É... Me desejo sorte, Xará! Eu te desejo toda sorte de um mundo, Ofinho! Então vamos batalhar! Vamos lá! Eu escolho você! Oh, oh! Eu escolho você, decidiu o E! O quê? Ah, 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 ah! Ele já começou com o deck, oh, oh, Chiquinho! Ah, não, Ofinho! Tudo bem, então, vamos lá! Você teve azar! Acerte esse pokémon usando o seu fogo sagrado! Não! Desse doer, você nem conseguiu fazer nada! Tudo bem, vamos lá, Lunala! Lunala! É, é um pokémon muito legal, não é? Como ousa usar Lunala contra mim! Vamos de novo, fogo sagrado! Vamos lá! Lunala, hipnose! Não, avói de novo! Não! Ah, não! Não, essa é o Burned ainda, não! É isso mesmo! Está pronto para desistir de seus pokémons? Vamos, Lunala, hipnose! Boa! Ah, não! Você vai ver, o Ufni vai acabar com você! Você não vai fazer mais nada ao mundo, pokémon! Não me provoque! Vamos lá, Lunala! Moonblast! Vamos! Não tirou quase nada de vida! General, o meu Moonblast não fez nada nele! Eu estou vendo, esses pokémons de Ark são muito fortes, Alvinho! Vamos tentar o DreamHeader, então, vai! Gente, sua defesa! Vamos acertar o DreamHeader! O quê? Muito bem! Acordou, é! Agora, prepare-se! Meu pokémon está com o ataque muitas vezes mal aumentado! Alos! Oh, oh! Acabe com essa Lunala! Sabe o bom! Isso! Muito bem, Lunala! Colocou ele no lugar que ele devia estar! Vamos, então! Agora, se você quer isso... Zaptos! O quê? Todos os pokémons de Shadow estão com ele, Chiquinho! Ah, esse cara... Eles são muito mais fáceis de controlar! Ele roubou eles de todo mundo! Vamos lá, Lunala! Hipnose! Unset Power! Muito bem! A minha Lunala é muito bem treinada! Ela é treinada, sim! DreamHeader! O fim foi muito bom! Ai, ele acordou! Acordou, já é! Vamos lá! Shadow Ball! Acabe com esses hábitos! Isso! Você me obrigou a usá-lo! Roupa Dark! Eu nunca tinha visto esse pokémon na minha vida antes, Chara! Nem eu, Chiquinho! Hipnose! Vamos! Mas tem que acertar o na lente! Como você consegue fazer isso? Isso é impossível! Shadow Ball! Ele consegue fazer isso porque os pokémons estão do lado dele! É! A gente tem amizade com os pokémons dele! Não são só poderes pra gente! É lógico que eles são só poderes! Todo mundo sabe que os pokémons são apenas poderes que podemos usar! Isso é o que você pensa! Shadow Ball! Toma esse Shadow Ball de volta! O seu roupa não é tão rápido! Vamos! Apareça! Grande Celestela! Uma Celestela! Gostou! Muito bem! Lunara! Hipnose! Vai! Como ele consegue! Parece que eu estou deixando ele com raiva, Charazinho! Isso! Vai funcionar o roupinho! Dream Eater! Você nunca vai derrotar a minha Lunara, Red! É lógico que eu irei! Acorde! Você vai ter que usar o meu próprio pokémon contra eu! Não é mais seu pokémon! O que ele vai utilizar? Raikwaza! Raikwaza! Hipnose vai! Vamos, Raikwaza! Isso! Tipo! Moonblast! Meu Raikwaza! Raikwaza, acorde! Não! Boa! A minha Lunara é muito poderosa! Venha, pokémon! Aparece! O Eternatus! Hipnose? Nível 100, o ovinho! Vai! Ai, eu acho que a Lunara vai ser derrotada pelo Burnie! Não! Vai, não! É seu último pokémon? Com certeza! Mas ele acabará com seu time inteiro! Arceus, eu escolho você Vai embora, Arceus Eu não quero batalhar com você Eu vou usar Punish, vai Não tirou nada Olá, Raikwaza O que? Ele usou o Dragon Tail Dragon Pills Vou tentar um Outrage Não Seu Outrage Não fez cosquinhas Com o meu Eternatus Não, Raikwaza Seu Raikwaza Foi destruído Vão, Arceus Não quero batalhar com Arceus Vão embora, Arceus Não O que você terá chance agora Contra o meu Eternatus, hein Vamos, Mewtwo, é com você, amigão Vamos lá Acabe com esse Mewtwo Pior que o meu Mewtwo é fraco Contra o Eternatus, xará O que a gente vai fazer Ovinho vai conseguir Não, ele é efetivo É verdade Muito bem Isso, vai, vai Tá funcionando Tá funcionando, ovinho É só, ele não usa ataque do tipo dragão Não Ah, não Não, recupera a vida, Mewtwo Ah, tá Vai, Mewtwo Isso, vai Recupere a vida Toma essa Isso Vamos, Mewtwo Vamos Vai, você tá conseguindo o fim Ai, ele é muito forte Mas agora eu vou atacar Psi-Strike Não Não, não Ele também Ele vai atacar primeiro, não 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 Não, Mewtwo O que você tem agora pra mim? Arceus Não O que você tem nesse Arceus pra mim? Vamos, Arceus, por favor Não Não, ele é mais rápido É meu último Pokémon, xará Ah, é o Eternatus Eternatus, você também tem Eu também tenho um Eternatus Ele pode não ser o meu primeiro Mas ele vai derrotar você Aqui e agora Ah, Dragon Pilsy Eternatus Eternabin Não Você vai devolver todas as Pokébolas Tudo que você já conseguiu Dos treinadores, Red Agora Mewtwo Prenda o Red Na sua dimensão Vai pra já Não Você não pode Não Não Ah, esse Pokébola Que barulho Trevor Trevor está bem Será que é o Trevor saindo daquele portal? Eu não sei Ah, vamos pros Poké Center Trevor Wolf Aonde você estava? Pera, a gente finalmente saiu de Viridian City. Como é que saiu de Viridian City? Eu não aguentava mais ir pra Viridian City pra sempre. Pera, você tava em Viridian City? Pra sempre. E o que vai ser violar? Você toda vez capturava um pokémon igual. Ele não viu nada. Eu sempre capturava o Katerpie. Você sempre capturava aquele pokémon igual. Você toda hora é um Drip. E você é um Katerpie? É. Mas eu não queria, mas eu ia. Mas eu não queria. Trevinho, você não percebeu nada. Já faz 100 dias que eu tô naquilo. 100 dias? Pera, finalmente acabou? Eu não tô em Viridian City mais? Pera, Trevinho. E se eu falar pra você que você ficou uns 10 minutos lá só? Sério? É, o Red te prendendo uma dimensão dele lá. E ele fez você ficar em um loop infinito pra usar você contra a gente. Eu não acredito nisso. É, a gente acabou de enfrentar o Red. É? Eu fiquei por muito tempo lá. Ah, eu tô entendendo, Trevor. Ouviu, perdeu. E o mundo de pokémon vai acabar em 3 segundos. Eu sei todos os detalhes de Katerpie. Eu sei todos os eventos de Katerpie. Eu sei qualquer coisa que é bom com o Katerpie. Ah, pra esperar do bom. Oi. Pelo menos o Katerpie combina com você. É. Quer saber o que combina com você? O quê? O pokémon dessa mesma rota que combinava com você. Que pokémon? Eu não vou falar. Mas, gente, olha aqui. São as pokébolas que eles roubaram. É isso mesmo. Aqui dentro deve ter o nosso Zeisha, Zamazeta, o meu Eternatus. Deve ter o meu Raikos. Deve ter vários pokémon nossos aqui, mano. Nossa, mas será que todos os pokémon da Ark voltaram ao normal? Pode ser que tenham voltado, Chiquinho. Isso é incrível. Pode ficar com os Eternatus? É claro que não. Mas eu posso. Cadê o Sara? Ele já volta. Ele foi lá na Poker Center. Tá. O que você vai fazer agora, Alfinho? Ninguém vai ficar com o meu Eternatus. Eu vou ter sabe quanto, Eternatus? Eu vou ter dois. Mas, assim que eu me lembre, você tem que devolver o seu outro eu da outra dimensão, né? Ai, é verdade. Não é? E também a gente vai ter que devolver nosso Zeisha, Zamazeta, o Shining. Ah, mas eu não queria devolver. Ah, eu também não queria devolver. Pera, mas o meu Zeisha no original tá aqui. E o meu Eternatus Shining tá aqui. O meu Jamazeta tem... Eu acho que vou dar meu Zeisha no Shining. Eu também acho que eu vou dar meu Zeisha. Ele vai perceber e eu vou contar. Eu acho que não. Mas é o mesmo Zeisha, só. O balde de tinta... É verdade, é Pikachu. Como aquele cara ousa. Ele usou o Trevor e a Pikachu contra a gente. Ai, como quebra essas grades? Eu já sei. Ah, Zeisha, vamos lá. Second Sword, boa. Muito bem. Ai, aquele cara... Aquele cara usou o Trevor, que é um dos meus melhores amigos. E a Pikachu, que é a menina que eu amo. Que eu deveria pedir em namoro. Que eu deveria fazer muita coisa. E... E você vai pedir em namoro? Ai, um dia eu vou, mas não hoje. Por que não hoje? Agora é o momento. Nossa, mas você tá falando tudo isso aqui na frente dela? Ah, mas ela não tá me escutando, né? É, você tem razão. Ah, e agora o meu foco tem que ser a Liga Pokémon. Porque ela não me escutou, então quer dizer que tá tudo bem. Escutei tudo. Ela tá acordada assim, só. Tá deitada. Acho que tá na hora de você salvar ela. Escutou tudo? Oi. Próxima parada, outra dimensão. Tchau, menina Pikachu. Até logo. Escutou tudo. Escutou tudo. Escutou tudo. Nossa, tem até gente voltando da dimensão ali. Nossa. Ah, sério isso? Ah, eu não sei por que eu tô pra aguentar isso, não. Eu não sei por que eu ainda tento. Pois é. Isso aqui geralmente faz Pokémon brincar ou eu fazer ating. Espera. Oh filho, deu um Zanacrosmo aqui na frente. Deu um puxar de Pokémon. Chucky Tree. Chucky Tree. Dá choque do trovão nele. Choque, vai. É sério? É sério? Calma, calma. Ele não acorda nunca. Groundon, earthquake. Acorda. O que 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 foi isso? Ah, o Cheryl Zanacrosmo é o earthquake em você. Mas espera, a gente conseguiu atravessar a dimensão? Sim, porque você tá dormindo. Dá lá pra notar que a gente conseguiu? Nossa. Gente, eu dormi muito, sabia? É, eu percebi. Nossa, eu me sinto renovado. E vocês? Não. A gente tá meia hora tentando te acordar. Você não acordou nem com o choque do trovão. Pera, sério? Sério. Mas espera, a gente já chegou na outra dimensão? Já, mas agora acho que deve estar furioso com a gente que a gente quebrou o Poker Center. A enfermeira Joy, me desculpa, tá bom? Por favor, Chance, a mãe me desculpa, tá bom? Foi o Xará, coloca na conta dele. Não, não, foi o meu Ground, eu coloco na conta do Ground. Gente, ali eles. Pera, o Cheryl tá com o Gaterp. Ah, não. Pera, e o Ophio tá com o Gaterp. Acho que era o Pokémon que eu tava falando daquela rota. Mas a gente tem dois Ophio. Dois Ophio? Ai, 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 tem sim aqui, ó. Tem um aqui e outro lá, Ophio. O que você tá falando? Eu não vou lá também. Não vou entregar o Ophio. Não vou. Temos que entregar, Ophio. Tá. Eu achei quantas outras dimensões devem ter, eu imagino. Oi, gente, que é a gente de outra dimensão. E aí, beleza? Oh, vocês conseguiram? Olha só meu Caterpi novo, né? Lendário Pokémon é assim mesmo, captura fácil. Pera, você tem outra dimensão, gosta do Caterpi? Lógico, ele é um lendário Pokémon. Ai, eu gosto da Potina. É mó legal, né, a Potina? Ah, ele é um guia bem legal também. Dizem que a Potina parece muito Cuxará. Não, não falha isso. Olha os que sim, olha seus olhinhos, igualzinho dele. Cara, é verdade. É verdade. E aí, menina Pikachu nessa dimensão? É a Pikachu? Ophio, então, dimensão, você gosta da menina Pikachu? Não, não. A gente só é parça aqui. Que foi? Então, pera, é o server que gosta da menina Pikachu? E aí, beleza? Beleza. Não vou falar é nada. Ah, vocês iam devolver o Pokémon? Sim, a gente veio e queria agradecer a vocês. A gente conseguiu derrotar o Red, o Blue e o Gold. E eles não vão fazer mais maldades no nosso mundo. Ai, ainda bem. Mas eu não quero entregar. É, eu também não. Ai, o meu Eternatus, o meu outro Eternatus. Obrigado, Eternatus. Você ajudou demais nessa batalha. Se não fosse você, eu teria perdido contra o Red. Muito obrigado. Viu? Obrigado. E você, trate de pegar o Pokémon Shiny. Não deixa o Treva e o Xará ficarem na frente, não. Mas ele não gosta de Shiny. Sim, é um gol, não corta muito o Shiny. Tá, pode pegar. Tá, pode pegar o Pokémon. Eu sei, esse Pokémon aqui é todo seu, tá? Trevor, de outra dimensão. Pode pegar esse Pokémon aqui, ó. Toma ele. Eu te dou ele de perder. Wolf, Wolf. Pode pegar, Trevor. Esse Pokémon é seu. Gente, eles estão enganando vocês. Os dois estão tentando... Eu acho que esse Pokémon é enganado isso aí. Eu vejo que... Espera. Ele não é o Shiny? Gente, eles estão tentando enganar vocês e querem ficar com o Shiny de vocês. Ah, é bom. Por que falar isso, Wolf? Vocês estão tentando enganar aí. Devolvou o normal. Você tinha o Shiny. Devolvou o Pokémon deles. Toma também, olha. Entrega o normal. Mas a Crown é minha. Toma. É, a Crown é minha também. Tá, toma a Pokébola dele. E você, Trevor, Xará, confere que eles entregaram os Pokémon de verdade. Ah, tá bom. Vou conferir. Ah, eu também vou. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Ó, gente. Ô, Trevor, tem um Pokémon Shiny ali atrás. Ó, aqui, ó. Ah, eu não tô afim desse Pokémon Shiny. Wolf, você quer? Ah, não. Eu não gosto de Shiny. E você, Xará? Ah, eu acho que não gosto de Shiny. Poxa! Ninguém assistiu a imensão gostando de Shiny, sério. Sabe o que é bom, gente? Ah. Olha aqui agora. Pelo menos eu tenho o meu Pokémon Shiny. Mas, gente, na imensão que ninguém gosta de Shiny, também não gosta agora. Ah, é, Wolf? Não, Wolf, eu tenho um necrônio fundido com a urnada. É verdade. É, gross. É verdade. Eu vou acabar com o Chiquinho. Deixa eu ver se consegue fugir o seu se ainda tem. Não, eu vou. Vamos voltar pro nosso mundo, vai. Ah, não é possível que agora é os dois que dormem. Ah, não é possível. Mas eu não acredito nisso. Eu vou ser obrigado a fazer uma coisa que eu não queria. Estou obrigado a fazer uma coisa que eu nunca faria com meus amigos, mas eu vou ter que fazer, porque eles nunca vão acordar. Minha. Chado ball. Ai, 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 ai. O perra. Wolf. Oi, gente. O derrocha dá o ball da gente. Pera, quem usou o Chado Ball em mim? Nesta de Duadinho, ele voltou, cadê? É o Red É o Red, tenho certeza Foi o Red Espera, eu dormi? Não Espera, você pegou minha mania Não, não Isso é coisa de outra dimensão Não, não, não Gente, mas e se os três dormirem? Quem vai acordar os três? Já sei Mewtwo O que foi? Se os três dormirem, você acorda a gente, viu? De novo? Espera, comecei de novo? Vocês já falaram pra eu fazer isso uma vez Já? Quando? Deixa quieto Eu faço, eu tento fazer isso, ok Ai, tá, tudo bem Espera, gente A gente voltou bem aqui Nossa, é verdade Então tá na hora, gente Ai, espera, será que ainda vai acontecer a liga? É, provavelmente é Eu tô com medo, eu não quero ir Ai Finalmente a liga irá acontecer O que? Tá com medo de novo? Eu fiz Eu fiz Eu fiz Por que não? Não quero não Por que? Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz O que aconteceu Fica com medo Tá Vamos subir as escadas Pra liga Ai, de novo Vamos lá Vamos Vamos subir as liga Vamos subir as escadas Vamos Vamos subir Vamos subir as escadas Para liga Gente, vocês estão chegando Chamando muito atenção Eu acho Mas tem atenção Não tô entendendo O que você tá falando Vocês estão chamando muito atenção Tira esses pokémon Ah, é verdade Ai, ninguém Ah, eles não sabem É Lembra que ninguém sabe Quando já tem uma lunala Fundida com o necrozma Sabia que eu ainda tinha Aquele cosmo É verdade Ninguém sabe Que o ovo tem Atenato Shire Ouvinho Não é Ouvinho Oi, esse aqui Sabe aquele cosmo Ouvishire Que aquela menina Deu pra gente? Aham Sabe que ele virou cosmo Hein? Virou, é É, eu vou evoluir Pra jogar Ah, não vai Ah, não vai Daí eu vou fundir Esse espécie aqui Ah, não vai Tá Vamos chegar Vai, gente Aqui Vou ir pra outra dimensão Vamos pra outra dimensão, gente Acho que ela é mais legal É mais legal Volta, volta Volta, volta Volta, agora Volta, é Volta, volta Mas trai Eu penso pro lado bom A minha irmã vai estar feliz Que salvou o mundo do pokémon também É Não conta pra ela Do Katerpie Ai, eu vou contar Não, eu vou contar Não, eu vou contar Eu vou contar O pokémon que você tava Com o pokémon que você tava Lá no outro Não, não conta Não Não conta Não conta Ô, Nath, aí O que é o negócio do Katerpie Ô, Pikachu O Hulk O Hulk gosta Gosta Eu não valei nada Foi o Charazinho Ah, é verdade Eu não tenho nenhum segredo a esconder Pode falar Ah, é O Charazinho Usou um gel Muito especial Em outra dimensão É O que é o O que é o Eu não acredito Vamos contar Para todas as amigas Da gripe Nós Gênios Protege Olha quem voltou, gente Os novos salvadores do mundo Pokémon A gente tá falando da gente Trevinho Não acho que é da gente Eu não tenho pressão Eu não tenho pressão Eu não tenho pressão Agora eu acho que a liga Tem que ser deles Se eles não ganharem Vai ser uma decepção Não é mesmo? Olha o Guttor Que pressão é essa Que você joga Em cima da gente É É Mas vamos continuar A liga azul Não A liga vermelha e azul Mas agora Por tudo que aconteceu Vamos ter um novo nome Qual nome? Que nome? Que nome? Bom A liga A partir de agora Vai se chamar Nada menos Nada mais que Pokémon Que mal Que mal